Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro interessante. Este aqui é o 24 Horas na Vida de uma Mulher e outras novelas do Stefan Zweig. Então, este livro aqui é uma coletânea que traz nove de suas novelas divididas em duas partes. A primeira parte do livro se chama Novelas da Adolescência e traz quatro histórias. Essas histórias foram escritas e publicadas entre 1906 e 1911. Já a segunda parte, novelas de sofrimento, aqui nós vamos ter então cinco histórias diferentes que foram escritas e publicadas entre 1922 e 1927. Mas pera lá. O Stefan Zweig nasce em Viena, na Áustria, em 1881. Então, como é possível que histórias escritas entre 1906 e 1911 sejam novelas da adolescência? Aí é o seguinte, as personagens retratadas nesses quatro primeiros contos contidos aqui neste livro, novelas, bom, enfim. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades, né? Narrativas curtas costumam trazer essa dúvida, né? Mas pera lá, qual tá uma novela? Como parte do título do livro é E Outras Novelas? Vamos chamar tudo de novela aqui que tá bom, né? Pois é. Então, as personagens retratadas nessas quatro primeiras novelas são adolescentes. No limiar, na verdade, né? Entre a infância e a adolescência. Alguma coisa vai acontecer com aquelas personagens pra que elas percam a inocência. Então, a novela pode se referir apenas a esse ponto de virada, ou então trazer esse ponto de virada no cerne de uma história maior. Já nas novelas de sofrimento, nós vamos ter adultos que podem amadurecer na marra. Então, são adultos que estavam em situações confortáveis demais, veja bem. Em outras histórias, você pode encontrar uma ladeira abaixo de uma vida muito difícil e sofrida mesmo. Ou você também pode encontrar aqui nessas novelas da segunda parte, outro ponto de virada, né? Dessa vez, da adolescência pra vida adulta. Então, aqui no canal, nós já temos vídeos pra outros dois livros do Stefan Zweig. São biografias, né? Nós temos aqui, então, um vídeo pra biografia da Maria Antonieta. Responsável por todo o meu encanto por este autor. E tem também um vídeo sobre a biografia de Maria Stewart. Eu já não gostei tanto assim desse livro da Maria Stewart, mas eu desconfio de que aconteceu algo com a tradução desse livro. Tem alguma coisa ali naquela edição que me complicou um pouco a vida. Então, você aí que já leu a biografia da Maria Stewart, escrita pelo Stefan Zweig, em outras edições. Depois você vai contar pra gente se você sentiu essa dificuldade, talvez, de entrar na história. Bem, tem vídeo aqui no canal, depois vocês deem uma olhadinha. Eu vou deixar os links na descrição. O Stefan Zweig já teve sua obra completa publicada aqui no Brasil. Isso, salvo engano, lá pelos anos 50. Eu tenho alguns exemplares dessa obra completa da editora Guanabara. Mas são biografias também. Então, eu não sei se existiu, em algum momento, um volume com as novelas completas do Stefan Zweig por aqui. Este livro aqui, da Nova Fronteira, não se propõe a isso. O que nós temos aqui são apenas nove de suas histórias. Mas nós temos por aqui também outras edições, outros volumes, na verdade, que também trazem novelas do Stefan Zweig, que saem pela editora Zahar. Então, você tem este aqui, ó. Três novelas femininas e também o Novelas Insólitas. Estes dois livros contêm algumas das histórias que você vai encontrar neste livro da Nova Fronteira e outras histórias que não estão aqui também. Então, por exemplo, este aqui de Novelas Insólitas. Apenas duas das cinco histórias contidas aqui estão no livro da Nova Fronteira, que são ali o Confusão de Sentimentos. Já das três novelas femininas contidas neste outro volume aqui, você vai ter duas novelas que vão coincidir aqui com esta edição, que são, então, Carta de uma Desconhecida e 24 Horas na Vida de uma Mulher. Mas estes dois livros aqui vão ficar para depois. Hoje nós vamos conversar, então, sobre este volume aqui, ó. 24 Horas da Vida de uma Mulher. Você tem essa pequena diferençazinha aqui no título. E outras histórias que saem pela Nova Fronteira, certo? Muito bem. Como eu disse a vocês, eu só tinha lido duas biografias escritas pelo autor anteriormente. Então, este aqui foi o meu primeiro contato com sua ficção. Esta edição aqui, ó, saiu no Brasil em 2018. Anteriormente, esta mesma coletânea, com esta mesma divisãozinha aqui e tudo mais, então, tinha saído pela editora Guanabara também em 1939. Trazendo o título original, né, que era ali, então, este que está aparecendo aqui na tela, né, com a tradução de A Corrente. Esta é uma coletânea que foi publicada originalmente em 1936. Então, em 1939 sai a primeira edição brasileira e agora, em 2018, nós tivemos, então, uma nova edição. Segundo a introdução desta edição aqui, que foi escrita pelo Alberto Dines, né, o biógrafo brasileiro dos Weig, para quem não sabe, o autor passou um tempo aqui no Brasil, mais precisamente em Petrópolis, junto com sua esposa. Inclusive, infelizmente, os dois se suicidaram por lá, mas então. Segundo o Alberto Dines, aqui na introdução, nós temos o seguinte, ó, neste volume estão reunidas as mais famosas obras de ficção de Weig, as que o converteram no mais celebrado escritor dos anos 20 e 30, campeão das traduções. Aí ele faz uma listinha de obras do autor e diz o seguinte, ó, são os títulos mais lembrados da vasta obra do escritor austríaco até hoje, e não apenas pelas tiragens, mas porque foram adaptadas para o cinema americano e europeu. Então, Stefan Zweig foi um autor, aí, de bastante sucesso em vida. Portanto, sim, algumas dessas histórias contidas aqui foram adaptadas para cinema também. Mas, então, cada uma das partes deste livro traz como preâmbulo um poema, que o próprio autor escreve, então, a respeito daquele tema, né. Então, no poema sobre a adolescência, eu vou ler só o trechinho final, a última estrofe, né, que diz o seguinte, ó, Contudo, a lembrança, muita vez, me causa mágoa. Ó, doce angústia das primeiras perplexidades. Quem me dera regressar ao lar, como eu era puro e despreocupado. Daqui pra frente, neste vídeo, eu vou comentar brevemente cada uma das novelas. Vou procurar não dar spoiler, mas, enfim, se isso acontecer, vocês serão avisados. Você pode usar este vídeo como uma companhia para a sua leitura, né, deste livro. Conforme você for lendo aí cada uma das novelas, você pode voltar aqui e dar uma olhadinha aí no trechinho do vídeo em que eu faço comentário a respeito daquela história. Fique à vontade para contribuir nos comentários também com a sua opinião, né, com os seus comentários a respeito das histórias conforme você for lendo. Você pode assistir esses trechos como introdução para a sua leitura ou depois da leitura também. Fique à vontade. E se você quiser assistir o vídeo inteiro para decidir se este aqui vai ser um livro que vai te agradar ou não, fique à vontade também, certo? Vamos lá, então. Vamos começar pelas novelas da adolescência. A primeira história contida aqui neste livro se chama História Narrada ao Crepúsculo. Bem, este conto começa de um jeito interessante, né? Você tem um narrador dizendo pra gente que ele não sabe exatamente como foi que ele entrou em contato com aquela história que ele vai contar. Já está tarde pra caramba, ele está quase adormecido, e aí ele diz o seguinte, ó. Não sei como esta história me surgiu. Recordo-me apenas de que, à tarde, ainda cedo, estive aqui sentado longo tempo, dei minha leitura de um livro e depois o deixei cair, entregando-me a fantasias. Talvez também a um ligeiro sono. De repente, vi aqui alguns vultos que deslizavam pelas paredes e cujas palavras pude ouvir e cujas vidas pude ver. Mas quando quis acompanhar com olhar os vultos que desapareciam, estava de novo acordado e só. O livro jazia meus pés, levantei-o, indaguei-lhe sobre os vultos, mas nele já não encontrei a história. Aí ele vai dizer que ele não sabe exatamente se ele ouviu aquela história de alguém antigamente, enfim, ele diz isso aqui, ó. Não sei. Tais histórias chegam frequentemente a mim e deixo que seus fatos, divertindo-me, corram através dos meus dedos sem segurá-los, do mesmo modo que, de passagem, acariciamos espigas e flores de altos caules sem as colhermos. Não sei quando tudo isso ocorreu, se ontem ou há 50 anos e nem onde, mas creio que deve ter sido na Inglaterra ou na Escócia, pois só lá conheço castelos tão altos. É a história desse garoto que vai passar férias, né, no castelo da irmã. Tem vários familiares reunidos por lá. E esse garoto tem 15 anos. Ele é o mais jovem ali daquele grupo de familiares, então não existe mais ninguém ali da mesma idade dele. E tem umas primas que estão ali também, mas essas primas são uns 2 ou 3 anos mais velhas do que ele, e vocês sabem, né? Meninas não costumam dar bola, né, para meninos mais jovens. Em geral, elas acham todos eles muito idiotas, é mais ou menos isso que tá acontecendo aqui. Então o menino tá meio que isolado lá. Ele tá naquela fase da vida, né, que é aquela fase esquisita. Esquisita. Os adultos também não sabem como tratar. Eles ficam em dúvida, né? Mas pera lá, a gente vai tratar esse garoto como criança? Mandá-lo para a cama cedo, de repente? Ou deixar que ele fique aí com os adultos, conversando? Mas tá, numa dessas noites, ele resolve dar um passeiozinho pelo jardim, aí você precisa imaginar um jardim de castelo. Ele tá lá no meio daquela noite escura, e ele vê um vulto branco se aproximando. É o vulto de uma moça. E ela vai se aproximando cada vez mais. Mas tá muito escuro, ele não consegue distinguir quem é aquela pessoa. A questão é que essa garota, né, essa moça, vai beijá-lo. Eis o ponto de virada. Esse foi o primeiro beijo dele. Então ele vai ficar meio atordoado. E no dia seguinte, ele vai tentar descobrir quem foi que o beijou. Então ele fica observando todas as moças ali da família. Pra ver se alguém dá uma dica, né, e ele fica observando o corpo também das moças, pra ver se condizem com o vulto. Ele tá numa situação esquisita. A questão é que esse beijo no meio da noite, no meio do jardim, vai meio que se repetir. E bem, a gente tá falando aqui de um garoto de 15 anos, né. Então ele vai começar a fazer várias idiotices, pra tentar descobrir quem é a moça que o está beijando no meio da noite. E é isso. Será que ele vai descobrir qual daquelas moças ali da família é sua amante noturna? Ou será que era um fantasma, né? Quando eu comecei a ler essa história aqui, eu imaginei que fosse uma história de fantasma mesmo. Digamos que a história não se desenvolve muito por esse lado, não. Mas ainda assim, a descoberta, e o que vai acontecer depois, né, dessa descoberta, torna esse conto aqui mais interessante. O que eu vou dizer pra vocês, gente? O Spiegel escreve essas histórias mais ou menos na mesma época em que o Thomas Mann escreve seus contos. Já temos um vídeo aqui no canal pros contos do Thomas Mann, e também vou deixar link pra vocês, mas então. E do mesmo jeito que o Mann passa por uma fase forte de romantismo, romantismo alemão, lembra esse lá do, sei lá, jovem Werther sofrendo com a cara no chão. Então, o Spiegel também vai dar uma pesada de mão aqui nesse romantismo. Você vai ter uns parágrafos aqui cheios de rococó, e eu não vou mentir pra vocês, isso vai acontecer em algumas destas novelas contidas aqui, tá? O enredo da história contada ao Crepúsculo é até legal, mas o desenvolvimento achei meio enrolativo. Existe essa palavra? Ao contrário do Mann, que tinha um senso de dosagem muito interessante. Então, o Thomas Mann não chega exatamente a te cansar nessas narrativas mais curtas dele. Aqui não. Eu me peguei revirando os olhos em diversos momentos dessa história que não acabava nunca. Ou vai ver a intenção do autor mesmo, né? Mostrar a lerdeza desse menino. Mas tá, chegamos à segunda história, então, chamada A Governanta. Então, aqui nós temos um casarão. Nós temos duas irmãzinhas, né? A diferença de idade é pequena. Acho que uma tem 12, a outra tem 13, ou algo assim. Essas duas meninas estão sendo cuidadas por uma governanta, né? Essa governanta é uma fofa, né? Elas amam uma governanta. Uma moça muito bonita, muito doce, mas elas começam a notar algo de estranho nessa governanta nos últimos tempos. Ela anda muito triste. Então, as meninas resolvem investigar, né? O que é que tá acontecendo com essa governanta. Elas gostam muito dessa moça. Estão genuinamente preocupadas. Veja bem, mas então. Em meio a essa investigação, essas meninas vão descobrir um certo envolvimento da governanta com um primo mais velho delas, que de vez em quando passa uns dias ali nas férias. É um rapaz bem mais jovem, universitário, muito inteligente. Você quer lá? Bom, a questão é que elas não entendem muito bem o que é que tá acontecendo. E nós estamos lendo uma história a partir da ótica delas. Então, fica tudo meio confusinho pra gente também, mas a gente sabe o que que tá acontecendo. O final dessa história aqui, né? O último desdobramento do que realmente acontece com essa governanta mesmo vai ficar meio que envolta em brumas. Por quê? Porque elas nunca viram, elas nunca entenderam exatamente o que foi que aconteceu com aquela governanta. Então, nós também vamos ficar assim, meio que em dúvida. Mais ou menos. Sabe quando você ouve uma história de uma criança, assim, a história fica meio esquisita, mas você saca? Bom, a única coisa que elas entendem, né? Que fica claro aqui pra gente, é que algo de terrível aconteceu. E esse evento muda aquelas meninas pra sempre, né? Algo se quebra nelas. E elas não entendem a mudança. Mas a gente sabe que a inocência se perdeu aqui também. E elas passam por um momento meio... Meu mundo caiu mesmo, né? Em quem é que a gente vai confiar daqui pra frente? Então, no finalzinho do conto, você tem um momento em que elas estão recolhidas, né? Depois de tudo aquilo. Estão deitadas pra dormir, mas quem é que consegue dormir numa situação daquela, né? Então, elas se abraçam, né? Elas estão ali naquele momento de consolo mútuo, né? E aí, enfim, nós temos aqui, ó. As duas constituem uma única dor. Formam nas trevas um único corpo em pranto. Mas não é mais por causa da governanta que choram. Nem por causa dos pais, que agora para eles estão perdidos. Mas é um horror repentino que a sacode. O medo de tudo aquilo que agora lhes virá deste mundo desconhecido. Ao qual hoje lançaram o primeiro olhar espantado. Então, você vê, é exatamente esse ponto de virada. É o e agora. Eu achei essa novela muito boa. Aí nós vamos pra terceira história, que se chama Segredo Ardente. Aqui a gente acompanha a história de um barão, um bom vivão, um grande conquistador, né? Mesmo passando férias, sei lá, em Monte Carlo, ou algum lugar desses aí, onde os ricos e famosos da época costumavam passar férias. Mas tá. Tá lá o barão entediado. Até que ele nota, no mesmo hotel, uma linda moça. Então, pronto. Ele já encontrou sua próxima vítima. Essa moça está acompanhada por um guri de 13 anos de idade, né? Meio adoentado. Eles estão ali meio que pra, sei lá, novos ares, né? Ver se o garoto melhora. A questão é que esse garoto também tá naquela situação, né? De férias em um lugar em que não tem ninguém da idade dele. Ele também tá entediadíssimo. Então, o barão observa aquilo e decide que vai ser uma excelente ideia se aproximar daquele garoto, né? Usar aquele garoto para chegar à sua mãe. Então, ele vai fazer amizade com esse menino, que vai ficar todo feliz, né? Porque ele está recebendo a atenção de um adulto. Ele está sendo levado a sério por um adulto, veja bem. Este adulto, este rapaz bem apessoado, né? Enfim, tem toda uma aura de mistério e elegância, né? Neste jovem barão. E é esse cara que tá dando atenção para o garoto. Então, ele tá se achando ao mesmo tempo que ele tá. Poxa vida, vou sair do tédio, né? Finalmente. Então, é isso. Todos os dias eles conversam lá um pouquinho no saguão do hotel, dão passeios também, sei lá. Esse garoto resolve contar para a mãe a respeito desse amigo que ele fez. A mãe fica muito curiosa, quer conhecer este homem também. E pronto. Digamos que os planos do barão darão super certo. E a partir daí, você começa a acompanhar o garoto observando essa aproximação entre o barão e sua mãe. Num primeiro momento, o garoto vai ficar com muito ciúme do cara. Como assim, né? A mãe tá atrapalhando a amizade que ele fez ali com o barão. Agora ela tá sempre junto, mas dali a pouco, né? O garoto que não é nada bobo vai começar a perceber que tem algo bem pior acontecendo ali, né? Que é uma certa aproximação amorosa. Veja bem, o garoto tem 13 anos de idade. Ele já entende muitas coisas, né? Se não tudo. Neste conto aqui, você entra na cabeça do garoto em diversos momentos, você vê que realmente boba foi a mãe, né? De subestimar o menino, né? Mas enfim, eles estão ali sozinhos, né? O pai ficou lá na cidade dele, sei lá, trabalhando. E o garoto resolve fazer alguma coisa. Então assim, eu não vou contar para vocês o que é que o garoto vai fazer. Mas é aquilo, ele é esperto demais para não fazer nada. E assim, o interessante deste conto, né? É que você persevere na leitura até chegar a este ponto porque a partir daí, a história mesmo vai dar uma virada, né? O garoto vai começar a se mexer. Só digo isso. E aqui nós temos mais uma vez, então, né? A perda da inocência, né? Depois nós vamos para a quarta novela, pequena novela de verão. Aqui nós temos um narrador entediado, né? Também nessa situação de férias, em um hotel, dessa vez na Itália, hein? Então, tem chovido bastante, ele está lá entediadaço. E aí ele começa a reparar nos hóspedes também, né? Ele vai observar ali um senhor. E o belo dia, ele começa a conversar com esse senhorzinho, né? E a conversa começa bem interessante. Ele é um diletante que acha que a arte... Na verdade, o prazer de apreciar a arte é um tipo de herança que você não consegue transmitir. Então, a sensação que você tem ao observar uma obra de arte é só sua. Então, mesmo que você compartilhe essa sensação, você nunca vai conseguir colocar em palavras exatas aquilo que você aprendeu da arte. Eles estão conversando sobre isso. A história também vai enveredar pelo caminho do... Ok, eu observo a arte, eu sou um diletante, mas eu mesmo não produzo nenhum tipo de arte. Eles estão conversando sobre isso. E o narrador, que talvez seja o próprio Stefan Zweig, ou um alter ego, ou algo do tipo, ele também é um escritor, está lá conversando com esse senhor, né? O senhor vira para ele e diz o seguinte, ó... Talvez o senhor não deixe de ter razão. Com efeito, não acredito em recordações. O fato que se vive, desaparece como um instante que nos abandona. Tá vendo? Aquele prazer da observação da arte também não dura, né? É só na... Bom, enfim. E a ficção? Isso também não desaparece 20, 50, 100 anos mais tarde? Nem todos os livros se tornam clássicos, né? Vivem para sempre, não é mesmo? O Thomas Mann também faz uns comentários desse tipo, sobre a função do escritor nos seus contos, hein? Mas então, conversa vai, conversa vem, eles começam a falar sobre literatura, e esse senhor vira para ele e diz assim, olha, o ano passado, né? Nas minhas férias, que eu também passei aqui neste hotel, algo aconteceu e daria uma excelente novela também. Então ele vai contar essa história. Então, situação bem parecida com essa aqui, né? Todo mundo entediado, né? Tá lá o senhorzinho sozinho naquele hotel, observando os hóspedes, e aí ele nota uma família, composta por pessoas mais velhas, assim. Então tá lá todas as tias, sei lá. E ali no meio, você tem uma mocinha, uma adolescente, veja bem, que tá ali também, visivelmente, muito entediada. Já que, de novo, ó, ela é a única mocinha ali no meio de gente mais velha, tomando chás ali com aquelas tias ou algo do tipo. E observando aquela cena, ele acha que aquela moça vive uma vida muito sem graça. Então ele decide fazer alguma coisa. E o que ele vai fazer? Vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Ele vai acabar com o marasmo da vida daquela moça, e acabar com o próprio tédio também. E o que ele vai fazer é um negócio meio... Bom, ele vai escrever cartas pra aquela moça, como se ele fosse um jovem apaixonado por ela. Ela vai ler aquelas cartas, ele tá lá, escondidinho, né, só observando aquela moça abrindo aquelas cartas, e vai mudar. Ela vai ficar muito mais animada, muito mais bonita, talvez, sei lá. E passa a procurar, né, com um olhar, assim, né, muito tímida que ela é, quem seria esse jovem apaixonado por ela. Sem desconfiar nada daquele senhor ali, ó. Enquanto isso, ele tá lá, só observando, né, o efeito de suas cartas. Então perceba, tem algo de sádico aqui nessa história, ao mesmo tempo em que aquela moça, né, realmente sai do marasmo. E o desfecho dessa história? Será que esse senhorzinho vai se apresentar como autor das cartas pra mocinha? Mas entenda, ele não tem interesse nenhum naquela moça, né, é simplesmente a graça, né, que aquilo tudo tá causando pra ele, que faz com que ele continue. E o narrador, né, o que é que ele está achando dessa história toda? Leia você também e descubra. Apesar da irritação toda que a gente vai tendo ali, a dispatia que a gente vai criando com esse senhorzinho, essa história também é bem interessante. E bem, encerramos, então, as novelas de adolescência e chegamos às novelas de sofrimento. Vou ler um trechinho aqui do poema que abre, né, esta parte. Temos aqui, ó, A paixão só que sua tumba encontra Consente que se inflame sua essência Só quem se perde a si pode volver E nós chegamos, então, à primeira novela de sofrimento, que se chama Amok. A definição dessa palavra está na página 146, olha só. O personagem sofredor vai contar para o outro, né, o que significa essa palavra, e ele diz o seguinte, ó. Na verdade, o outro começa dizendo pra ele Amok, creio que me lembro, é uma espécie de embriaguez entre os malaios. E aí ele responde, é mais que a embriaguez. É a loucura, uma espécie de raiva humana, literalmente falando, uma crise de monotonia sanguinária e insensata, a qual nenhuma intoxicação alcoólica pode comparar-se. Então, este ímpeto, né, esta loucura repentina, e bom. A questão é que a explicação do título da novela se dá ali pela vigésima página da história, que é sobre este médico, né, então. Quando o jovem, ele identifica que ele tem um problema. Qual é o problema que ele tem? Ele só se sente atraído por mulheres dominadoras. Então, certa vez, ele se envolve lá com uma mulher dominadora, que quase o arruína, então ele resolve se mudar pra uma cidadezinha no meio da Ásia. E ele vai recomeçar a vida do zero, como médico ali naquela aldeia, enfim, tá lá ele. E tá tudo indo razoavelmente bem, até que surge ali, naquele meio do nada absoluto, uma mulher dominadora dessas aí, o tipo dele, né, a mulher da alta sociedade, né, e tudo mais. E ela quer lhe fazer um pedido. E não é um pedido qualquer, é um pedido bem complicado, veja bem, mas então. A questão é que, nesse momento da vida, ele já não é mais tão ingênuo assim, então ele não vai mais cair nessa, né. E ele já identificou o problema que ele tem, ele sabe que essa coisa de, né, se submeter a mulheres dominadoras não vai levá-lo a nada, ele pode ser arruinado novamente. Então ele decide fazer diferente. Ele quer que ela implore. Bom, essa história aí vai se desenrolando. Algo vai dar muito errado, e você tem esse cara tentando evitar grandes escândalos. Pronto, essa é a história do médico. Ele está contando essa história para o nosso narrador, em uma viagem de navio. Esse médico é muito esquisito, ele praticamente não é visto ali no Conveso Navio. Nem no restaurante, nem em lugar nenhum. Quando ele é visto, ele tá sempre sozinho, não conversa com ninguém. E é bem por acaso mesmo que o narrador esbarra com ele. E assim, quando ele esbarra com esse homem, a primeira coisa que lhe chama a atenção são seus óculos. Mas tá, vamos observar esse narrador aqui. O que é que tá acontecendo com ele? Bem, digamos que ele demorou muito para comprar passagem para aquele navio. Então ele compra lá aquela passagem de última hora e tá lá na pior acomodação possível. No meio das máquinas, praticamente. Então o barulho e o calor são insuportáveis. Então ele sai toda hora para dar uma arejada, e aí é numa dessas que ele vai esbarrar com esse senhor aí. Esse médico esquisito aí. Então eles se barram, se pedem desculpas, e aí o narrador diz o seguinte, ó. Eu não saberia dizer quão estranha e sinistra era essa proximidade, muda na obscuridade, de nossas duas pessoas quase tocando-se sem que nos pudéssemos ver. Não obstante, tinha a impressão de que este homem me olhava fixamente da maneira que eu tinha os olhos fixados nele. E é nessa atmosfera esquisita aí que os dois vão entrar em contato, certo? E é nessa atmosfera esquisita aí que os dois vão entrar em contato, e esse doutor esquisito vai lhe contar sua história. Mas, curiosamente, o desfecho da história que este médico lhe conta, e o fim do próprio médico que se dará também, em meio a essa viagem, tem a ver com o primeiro parágrafo da história, que é, na verdade, um preâmbulo. Então você tem aqui praticamente uma notícia de jornal te avisando que em março de 1912, algo terrível aconteceu naquela viagem. Então, não sei se eu tô me fazendo entender, mas a estrutura deste conto é bem interessante. Então você tem uma história sendo contada dentro de uma moldura, e o desdobramento da história que acontece dentro da moldura vai atravessá-la. Presta atenção nisso quando você estiver lendo essa história. A história em si nem é assim tão interessante. Pelo menos pra mim, gente, eu não sou grande fã aí de cinema noir, histórias de fãs fatales, sabe? Então não é a minha praia. Mas o desenvolvimento dessa história e essa quebra de camadas que o autor propõe eu achei bem interessante. Aí depois a gente chega à carta de uma desconhecida. E aqui nós temos um escritor muito bem sucedido recebendo uma carta de fã. E aquela carta vai lhe chamar a atenção porque ela é muito gorducha, o envelope tá enorme. Então ele fica intrigado. E aí, olha só, pra piorar, ó. Mas o invólucro estava vazio e como as próprias folhas não tinha nem o endereço nem a assinatura do remetente. É estranho, disse e retomou as folhas. Como epígrafe ou como título, o cabeçalho da primeira página trazia estas palavras. A ti que nunca me conheceste. Ele parou admirado. Tratar-se-ia dele? Tratar-se-ia de um ente imaginário? Despertada a sua curiosidade, começou a ler. E bem, a carta já começa assim, ó. Primeira frase da carta, ó. Meu filho morreu ontem. E ele segue a leitura, nós vamos lendo junto com ele. Essa carta foi escrita por essa mãe, né, desconhecida ou não, que acabou de perder seu filho e está lhe contando tudo aquilo. O que ela tem pra contar é meio que uma confissão, enfim. Ela tá contando que ela passou a vida inteira dela, desde a pré-adolescência, apaixonada pelo escritor. E ela vai dizer isso logo no comecinho da carta mesmo, ó. Página 172. É somente a ti que quero me dirigir. É a ti que, pela primeira vez, eu direi tudo. Tu conhecerás toda a minha vida, que tem sido sempre tua e da qual jamais soubeste alguma coisa. Só que olha a viradinha, ó. Mas não conhecerás o meu segredo, senão quando eu estiver morta. Quando não me puderes mais responder. Quando isto, que agora fez passar sobre meus ombros tanto gelo e tanto fogo, que me haja definitivamente arrebatado. Se eu sobreviver, rasgarei esta carta e continuarei a ficar calada como sempre estive. Se ela te chegar às mãos, concluirás que é uma defunta que te conta a sua vida, que foi tua da primeira a última hora de consciência. E é isso. Se ele está lendo aquela carta ali naquele momento, significa que a moça já morreu. Então ela segue contando a vida inteira desde o momento em que ela se deu conta de que estava apaixonada por aquele escritor. E aí ela vai contando tudo sobre como aquela paixão se desenvolveu, até que ele entenda exatamente por que ela está escrevendo aquela carta num momento como aquele. Então aqui nós temos o seguinte, uma sucessão de eventos contados por essa moça que vão prender o leitor. A gente quer saber, né, o que vai acontecer no final da história, né, qual é a ligação real dessa moça com aquele... Bom, mas a meu ver nós temos um problema aqui nessa história que é o exagero no drama. Na repetição mesmo que chega a deixar essa história muito cansativa. Então assim, naquele trecho que eu li pra vocês já se nota isso, né, então você tem lá assim, ó, se você estiver lendo aquela carta é porque eu morri. Se eu ainda não morri eu não vou enviar essa carta. A carta só vai chegar a você se eu morrer. Então, se você está lendo essa carta é porque eu já morri. Só que daquele jeito todo bonito e pomposo, né, com o pé no romantismo. Mas é isso. É uma história até bonita triste pra caramba, né. Eu queria muito ter gostado dessa história, mas não deu. Depois a gente chega à Ruazinha ao Luar. Talvez seja a novela mais culta, que é um conto, né. E aqui nós temos mais um viajante, né. Então perceba que o Stefan Zweig retira, né, seus personagens de seu habitat natural. E ele faz isso, talvez, pra analisá-los melhor. Ele coloca seus personagens em trânsito, né, se deslocando, fazendo uma viagem. Ou então, esses personagens já estão de férias no estrangeiro. E ele vai observando essas pessoas fora de suas rotinas. Então é quase como se ele te mostrasse que observar pessoas, né, fora de suas rotinas torna mais fácil observar e enxergar quem elas realmente são. Como é que elas se comportam, né, quando se libertam ali das amarras, das responsabilidades do dia a dia. Então, esse cara está voltando pra Alemanha. Ele pega um navio, né, que vai parar na França e, uma vez na França, ele precisa pegar o trem. Só que aí, algo dá errado com aquele trem e a viagem vai atrasar. E aí, ele precisa matar tempo ali na França mesmo. E aí, ele resolve passear a pé. E aí, você tem que pensar, né, poxa, ele está passeando pelas ruazinhas próximas do porto. E é isso, ele vai se embrenhando ali por aquelas ruazinhas, aqueles becos, até que ele ouve, vindo de um dos estabelecimentos daquela ruazinha, uma canção típica alemã. E aí, ele resolve seguir aquele som e entrar naquele estabelecimento. E aí, assim, a gente entende que ele entrou numa espelunca, mas ele está lá ouvindo aquela música, pedindo uma bebida. E aí, a história vai se desenvolvendo ali dentro. Ele vai conhecer uma moça que trabalha ali naquele muquifo. E dali a pouco chega o marido dela, todo preocupado com aquela moça. Bom, enfim, a moça meio que saiu de casa para trabalhar ali, olha. Mas a ideia é essa, né? Esse cara entrando nesse lugar e presenciando cenas lamentáveis. E talvez o interessante nessa história aqui seja a constatação do narrador de que esse tipo de lugar, esse tipo de ruazinha obscura e tudo mais, existe em qualquer lugar do mundo. Mas é isso, também é uma história que não tem nada demais. Depois a gente passa para a história que dá título aqui ao livro, 24 horas da vida de uma mulher. E aqui nós temos mais uma situação de férias, na Riviera, sei lá, algum lugar aí de ricos e famosos. Uma região ali com diversos hotéis e não sei o que lá, resorts, né? E você tem essa situação aí de todas as tardes os hóspedes se reunirem para jogar a conversa fora, né? E tudo vai bem, né? As pessoas estão ali fazendo amizade e a coisa está bem agradável até que acontece um escândalo. O que está acontecendo, né? Primeiro você tem o desaparecimento da esposa de um dos hóspedes. Então você tem lá o pai e o filho pequenininho preocupadíssimos com essa mãe que desapareceu. Mas ali a pouco o marido vai encontrar uma carta que a esposa deixou antes de sumir. Então, assim, ele precisa passar por aquele carão. Ele precisa avisar todas aquelas pessoas, né, que estavam preocupadas com ele, tentando ajudá-lo e tudo mais, que a moça, na verdade, o abandonou. Abandonou a ele e a seu filho pequeno. E ela o abandonou para ficar com o rapaz que ela conheceu ali naquele hotel. Rapaz muito bonito, muito galante, enfim, os dois fugiram. A partir daí, aqueles encontros no meio da tarde para jogar a conversa fora passam a ficar mais acalorados porque as pessoas começam a discutir aquele assunto. E aí vários daqueles hóspedes estão indignadíssimos com o que aconteceu, estão culpando a moça, enfim, está um negócio horroroso. Então você tem algumas pessoas que estão muito indignadas, né, por ela ter fugido e não levado o filho, por exemplo. Outros estão falando mal do jovem, né, que foi o culpado de tudo isso, né, que era provavelmente aí um conquistador barato ou algo do tipo, enfim, esse tipo de coisa. Já o nosso narrador, né, pensa um pouquinho diferente. Olha só, na minha opinião, achava mais honesto que uma mulher seguisse livremente e apaixonadamente o seu instinto, em vez de, como acontece geralmente, enganar o marido nos próprios braços de olhos fechados. Então basicamente é isso, né, ele acha que é muito mais honesto da parte dela ter fugido para ficar com o rapaz do que enganando o marido. Bom, e até um pouquinho antes, o narrador vai dizer que ele estava se divertindo horrores porque, né, ele tinha, ele era o único que tinha uma opinião favorável a respeito do que a moça fez, né, ele vai dizer isso aqui, ó, eu, porém, divertia-me em ter outra opinião e sustentava energicamente a possibilidade de um acontecimento desse gênero por parte de uma mulher a quem uma união, feita de longos anos de decepção e tédio, tinha preparado para tornar-se presa de qualquer homem audacioso. Bom, essa é a opinião do narrador, não é mesmo? E é essa opinião dele que vai animar ainda mais os ânimos ali da, bom, a discussão vai ficar cada vez mais horrorosa. Mas como sempre, nesse tipo de escândalo, esse tipo de discussão vai arrefecendo com o tempo, né, as pessoas vão se esquecendo disso e tudo mais, até que uma das senhoras presentes ali naquela discussão horrorosa procura um narrador e quer contar para ele uma história que aconteceu com ela, né. Ela ficou muito, como é, vamos dizer, tocada, né, pela opinião daquele rapaz, do nosso narrador, diga-se, e ela se sente à vontade para contar para ele algo que aconteceu consigo. O narrador aceita ouvir a história e tudo mais e ela vai contar. E aí, assim, a história dela começa com a morte do marido e com as viagens que ela passa a fazer para, sei lá, fugir ali daquela tristeza imensa da perda, né, enfim. E aí, numa dessas viagens, ela vai se apaixonar por um jovem que ela vai encontrar num cassino. Então, assim, num primeiro momento, esse rapaz vai chamar atenção porque ele é muito bonito, muito franzino, aparenta estar meio adoentado, uma coisa, assim, meio esquisita. E aquilo, a intriga, ela passa a segui-lo, né, com um olhar, assim, num primeiro momento. Mas a questão é essa, é a fragilidade daquele garoto que vai chamar ele a atenção. Eles vão começar a conversar num dado momento e esse moço vai contar a sua história, né, vai contar que ele era, na verdade, um grande viciado em jogo. Já tinha perdido toda a sua fortuna, já tinha, inclusive, começado a roubar seus familiares também. estava apaixonada por aquele jovem naquele momento. Então ela decide ajudá-lo. Na verdade, o que ela quer é mudá-lo. E como é que essa história termina? Não digo. Só posso dizer que Stefan Zweig é bastante realista aqui tratando dessa história, né, como é que esse tipo de história geralmente termina. Será que ela realmente consegue mudar esse rapaz? Bom, essa história aqui também tem aquela coisa da repetição, parágrafos e mais parágrafos explicando algo que já havia sido dito na página anterior, assim, sabe? Mas dali a pouco ele engata e a gente consegue seguir a história até o final aí, mesmo porque a história é interessante. E finalmente chegamos à última novela desta coletânea, que é a confusão de sentimentos. Aí, meus amigos, temos um deleite aqui. Não é mesmo? Essa aqui é a melhor história desta coletânea. Me parece a história mais redonda contida aqui neste livro. É uma história de 1926, é a novela mais longa também, tem quase 100 páginas. Aqui você também tem um pouco do sofrimento do jovem Werther, sofrimento exacerbado e repetitivo, mas a história é muito boa, eu nem percebi. Então, essa história começa com um professor e escritor, também já idoso, recebendo uma homenagem de seus colegas e alunos. Essa homenagem consiste em uma biografia contendo também ali toda a sua obra, enfim, é como se alguém tivesse feito o látis dele para ele e escrito também sua biografia. E aí ele já começa fazendo uma reflexão bem interessante, porque como escritor, ele também era biógrafo. Só lembrando que nosso amigo Svai também era biógrafo, mas então. Após ter folheado estas 200 páginas aplicadas, contemplando atentamente o espelho intelectual de mim mesmo, me foi forçoso sorrir. Tratava-se realmente da minha vida? Desenvolver a siesta verdadeiramente em espirais, marcando tão ditosa progressão desde a primeira hora até o presente, conforme, graças aos documentos impressos, o biógrafo lhe desenrolara simetricamente o curso. Será que tudo aconteceu realmente daquele jeitinho que está escrito ali naquela biografia? Aí mais pra frente, de tal sorte, eu que levei toda uma existência a descrever os homens segundo suas obras e a objetivar a estrutura intelectual de seu universo, verificava precisamente por meu exemplo pessoal quão impenetrável permanece em cada destino o núcleo verdadeiro do ser, a célula plástica de onde emana todo o crescimento. Mais pra baixo, por toda uma existência, tracei retratos humanos, exumei do fundo dos séculos figuras para torná-las sensíveis aos homens de hoje em dia e precisamente nunca pensei nesse que sempre me foi o mais presente. Então, ele decide, a partir desse momento, acrescentar algumas folhas ali, aquela biografia e ele vai contar algo que ninguém sabia a respeito de seus anos de formação. Então, quando o jovem, o pai o manda pra universidade e ele vê naquela primeira liberdade que lhe é dada a oportunidade de encher a cara, torrar dinheiro, passar o rodo na mulherada, esse tipo de coisa. Estudar que é bom nada, só que o pai descobre e dá-lhe um ultimato. Então, esse garoto vai pra uma outra universidade numa cidadezinha e vai tomar jeito, principalmente quando ele conhece o melhor professor que ele teve na vida. Um senhorzinho que dava aula de literatura inglesa. E esse professor dá aulas de um jeito tão apaixonado que esse jovem vai sentir uma necessidade de sair por aí lendo a obra completa de Shakespeare. Uma coisa que ele nunca tinha imaginado fazer na vida, veja bem. E aí, na página 297, a gente tem um trechinho de uma dessas aulas sobre Shakespeare aí. O professor diz o seguinte, Pois a verdadeira Inglaterra é Elizabeth, é Shakespeare, e os shakesperianos. Tudo o que os precede é apenas preparação. Tudo o que os segue não passa de contrafação claudicante desse arremesso original e audaz rumo ao infinito. Mas, rapazes, sintam pessoalmente palpitar aqui a mais viva juventude de nosso universo. Sempre se reconhece cada fenômeno, cada individualidade no que é sua chama na paixão. Porque todo espírito vem do sangue, todo pensamento da paixão, toda paixão do entusiasmo. Eis porque, antes de todos os outros, Shakespeare e os seus são os que, jovens, tornarão os senhores verdadeiramente jovens. Em primeiro lugar, o entusiasmo. Depois, a aplicação laboriosa. Inicialmente, ele, o supremo, o sublime Shakespeare, esse esplêndido quadro de conjunto do universo antes do estudo dos textos. Então, para esse professor, Shakespeare é o início de tudo, de tudo que importa, pelo menos. E é isso, o garoto vai se interessando cada vez mais por aquelas aulas bem, sociedade dos poetas mortos mesmo. Vai se tornar amigo desse professor ao ponto de passar a morar em um quarto que ele vai alugar na casa desse professor mesmo. Esse professor não morava sozinho, ele era casado e vivia ali naquele casarão com sua jovem e linda esposa. Não vou contar o desenrolar nem o desfecho dessa história, mas eu adorei essa novela. Para mim, foi a melhor disparada dessa coletânea. E fica aí a dica dessa novela também para quem gosta de Dark Academia, né? Tem um twistzinho ali na história que é bem interessante, finalzinho mesmo, você fica assim, mas é uma novela de sofrimento, veja bem, então algo pode dar errado aqui no meio também, mas ainda assim é uma história muito boa e muito bem desenvolvida. Então, o que você vai encontrar aqui neste livro é um bando de histórias, né, sobre este ponto de virada na vida dessas pessoas. Geralmente, né, como eu já tinha comentado com vocês quando a gente falou sobre a ruazinha ao luar, então, geralmente essas personagens estão fora de seu habitat natural, junto com o autor nós estamos observando essas personagens com uma lupa e enxergando além daquilo que elas demonstram socialmente. Então, é a adolescente que trata o menino mais novo com bastante frieza assim na frente dos outros, mas que está apaixonada por ele na verdade. É a governanta fofa e adorável que tem um segredo. A mãe de família que está lá cuidando de seu filho adoentado e que vai viver uma aventura com um jovem barão conquistador. É um médico sério que adora mulheres dominadoras. É uma nobre senhora que já se apaixonou por um jovem viciado em jogatina. É um casamento aparentemente perfeito que funciona de um jeito que escandalizaria a sociedade de sua época. E por aí vai, né? O autor te dá a oportunidade aqui neste livro de observar, né? De olhar mais uma vez para aquelas pessoas e enxergar um algo mais. Enxergar aquilo que elas escondem com as suas máscaras sociais. E isso como parte daquele experimento dele, né? De retirar essas pessoas de seus cotidianos. E vamos ver como é que essas pessoas funcionam, sei lá, na Riviera Francesa, né? Quando algo de, sei lá, fora do comum acontece. Isso eu achei maravilhoso. O desenvolvimento de algumas dessas histórias aqui realmente achei bastante cansativo. Não vou mentir para vocês, mas de novo, isso acontece apenas com algumas histórias ou trechos de determinadas histórias também são bastante, sei lá, enrolados, né? Esticados pra caramba. Mas quando a gente engata na trama, o texto pode funcionar melhor. Mas é isso. Eu ainda quero ler as outras novelas, né? contidas nesses livros aqui de capa branca da Zahar. Então eu vou sim continuar lendo a ficção do autor, principalmente aqui esses contos e nove... Bom, enfim, narrativas curtas, né? Antes de voltar para as biografias, ainda tem ensaios, tem coletâneas de cartas. Gente, tem uma infinidade de textos do Stefan Zweig aí pra gente se divertir ainda. Um dos melhores autores. Pode pegar qualquer coisa dele pra ler. Um dos meus autores favoritos. não tem jeito. Mesmo quando ele se arrasta e arrasta a gente na leitura também, é bom. Vale a pena a leitura. Deixo a dica aqui pra vocês. E é isso, então. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso, então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. e até mais. Amém. 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 Amém.